E aí pessoal, beleza? Essa aqui é a parte 2 do amplificador da Gradiente, o Receiver C1360 Eu vou iniciar aqui a manutenção dele, vou fazer o teste Eu ainda não testei nada nele Só que aqui deu pra ver que dois transistos aqui da saída não é original E dois são, então menos mal, né? Tomara que sejam bons Mas aqui eu vou ligar ele na tomada Ô louco Que isso? Olha o curto que tá nesse amplificador, cara Olha só a lâmpada, ó O brilho máximo Vamos virar ele aqui pra gente ver Aqui tá solto Tá solto Ô beleza Aqui ó, já achei um Um baita de um defeito, ó Olha aqui a situação aqui do Esse resistor Olha Parece que queimou, né? Esse estiroflex aqui Ele com certeza danificou assim por causa da caloria Que o resistor gerou, né? Aí eu vou fazer uns testes aqui e daqui a pouco eu volto Aí eu liguei aqui agora na lâmpada Olha pra vocês verem Aí sumiu o curto Aí dá bem, né? Porque por um momento eu achei até que seria o transformador Se fosse o transformador aí Ia complicar bem, né? Tá aí ó O painel aceso Esse modelo aqui ele tem esse V1 O LED aqui que o O cara tentou adaptar aqui não tá funcionando, ó Então agora eu vou Partir aqui pros 230 e 55 Vou tirar eles E Passar um pente fino aqui na placa, né? Porque aqui já tem uns resistores aqui Tem um resistor fumegado aqui Carbonizado Testar os Os transistos também Os BD Os BC O trimpote da corrente de repouso, né? Que Ele sempre joga Os transistos Por O saco também Aí eu vou testar aqui Daqui a pouco a gente volta Aqui eu Retirei os transistos De saída aqui Do canal Do canal R Estava todos os dois ruins Tirei aqui também Essa Circuito aqui Que fizeram com Com LED, né? Pra Alimentar o painel ali Acender o painel Aqui já tá funcionando E Involuntárias da realidade, né? Não temos consciência Que a Realidade Não temos, né? Só que o volume tá baixo Pra você ver É unicamente Resultante Do nosso cérebro Mas o bom é que A saída não tá esquentando Então A gente tem algum defeito Aqui nessa parte Do pré aqui Ou aqui no rádio, né? Porque eu não testei ainda Com tape deck Com sinal mais alto Pra ver se o auxiliar Por exemplo Tá funcionando direito Aqui eu já limpei O setor aqui Onde que queimou O resistor Até aqui Aqui é um capacitor Estiroflex E aqui é o que sobrou De um resistor Agora eu vou ter que Identificar ele Porque apagou Apagou a numeração dele Só tá dando pra ver Ele R240 E alguma coisa Mas aqui é bem simples Porque o circuito aqui É idêntico Ao circuito de cá Então se aqui tá 240 Alguma coisa Aqui vai ser 140 E poucos Entendeu? Talvez seja aqui Esse aqui 144 Então aqui talvez Era o 244 Aí eu vou Prosseguir aqui A gente vai ver O resultado depois Aqui eu já consegui fazer O canal L O canal L Já tá funcionando A lâmpada já nem Nem dá pra ver Que tá acesa É quando o volume Tá baixinho Então esse canal Aqui já Tá resolvido Agora eu vou Partir pro Canal R Vou Ver se eu Tenho lá em casa Um 22355 Original Porque falsificado Também paralelo Não põe não Tá quase lá Aqui eu já Substituí É Aqui eu Achei um BD140 Aberto Entre coletor E emissor Eu substituí Aquele Trimpote Também Que regula A corrente de repouso Aqui do outro canal Também E Desse canal Aqui que tava Com a saída Queimada Eu troquei Os BD139 E os 140 Aqui eu consegui O capacitor Original Com resistor De 100R Aqui eu tenho Uma placa De sucata Que é do S126 É a mesma Placa Esse aqui É os Transistos Que tava No Nombificador Que tá tudo Queimado E eu consegui Esses aqui Da Seed Que Aparentemente É o original Pelo Modelo Dele aqui Ele é um Transisto Mais antigo Então Eu acredito Que ele seja Original Já testei Aqui Testei Como tinto Analógico Na última Escala Não apresentou Fuga Nem nada Aqui eu vou Utilizar Esse capacitor Da Epicos De 4700 Por 35 Eu vou Substituir Os originais Que tá aqui Aqui é o Trimpote Olha a situação Do trimpote Isso aqui É um Principal Motivo Que faz Queimar Saída Nesses Amplificador Mais antigo Esse trimpote Ele Para de Conduzir Ele cria Aqui uma Camada Aqui Uma resistência Oxidação Aí ele não Conduz E queima Saída na hora Aqui Aqui a Mica Aqui os BD Que estavam Do lado Queimado Vocês podem ver Que tem até um Furo Nele Então vou Então vou Prosseguir Aqui com A manutenção Daqui a pouco A gente vai ver Ele funcionando E aí pessoal Tá aí o Receiver Funcionando Aqui os 3055 Ele já Tá no Lugar Esses Dois Debaixo Aqui São os Originais Da RCA E esses Aqui É o Da CIT Mas Tudo indica Que seja Original Também Porque Não Tá esquentando Tanto E o Detalhe Aqui Tá Trabalhando Com as Caixas De Três Ohms De Empedança Aqui Olha O Transisto Que Tava No Amplificador O Elemento Dele Eu acho Que É De IBD Igual André Quintal Fez O Teste Lá Com 1 Ampere Já Queimou É Brincadeira Então Tá aí O Capacitor Da Fonte Troquei Os Dois O LED Aqui Do Painel Eu Retirei O Daqui Tá Funcionando Eu Vou Colocar Aqui No FM Tá Funcionando Mas Eu Vou Ter Que Colocar Um Outro Aqui Do VU Eu Tenho Ele Então Vou Colocar Original Então Em Um Canal Eu Troquei Apenas Um BD 140 Voltou A Funcionar Normal No Outro Canal Troquei Os Dois BD Né O 139 140 Troquei Os Dois Trimpote Os Dois 235 Esse Capacitor De 47 Por 63 E Esse Capacitor Zinho Resistor De 100 R Que Tá 100% Voltar Aqui A Música Aumentar Um Pouquinho Volume Agudo Grave Aqui É O Load Tá Precisando Limpar Eu Tenho Que Limpar Essas Chaves E O Volume Tá Raspando Um Pouquinho Mas Isso Aqui Vai Ficar Pra Manhã Então Tá Aí Pessoal Aí O Amplificador Funcionando 100% Novamente Se gostou Do Video Dá Um Like Se Inscreva No Canal E Até O Próximo Video Valeu Tchau Tchau Tchau